Eu lembrei, Léo, uma vez eu tava com o Léo lá em Tucuruí, a gente foi fazer um trabalho lá, e aí ele falou assim, Fabrício, tá vendo isso aqui, que é a ideia dele atrás de lá, né? Aí é a ideia dele, mano, que eu achei fantástica. Sim, tô vendo, aí ele olhou, pois é, cara, se eu fosse prefeito daqui, eu ia fazer tipo um bondinho, saindo dali, que vai até ali, papapá, e é, mano. É muito bonito ali. A pessoa é um bondinho ali da vila, da entrada, passando ali por cima da... Igual como existe o Pão de Açúcar, né? Da comporta, né? Passando ali, vindo aquela brisa mesmo, né? Aí tu para, pega um barco e vai explorar as ilhas. A própria Eletronorte pode ser parceira, um grande projeto. É, claro, mano, claro. Viável, né? Eu acho que não custa, às vezes a gente acha que é viagem, né? Ah, tá viajando a maionese, cara, mas... São boas essas viagens que são boas. Essas viagens que funcionam, mano, ousadia, sabe? É, se o Juscelino Kubitschek não metesse a cara, não ia ter Brasília, que muita gente achava que era loucura. Exatamente isso. Essa parada do trem, por exemplo. Tem muita gente que sonha, sonha em andar de trem, sabe? Então, de repente, fazendo um trabalho de divulgação e de valorização daquilo, algo que possa chamar atenção ali dentro, né? Aí naquela região, o que que é? É, teria o bondinho de Tucruí, teria o trem de Marabá, teria a praia, teria a lago, teria... É isso que o pessoal do sul do Brasil pensa. Pensa na região, não pensa só na cidade. Aí quando tu vai numa cidade, já tem outra que já tem algo diferente e tal. Então, aquela região toda ali de Gramado, Beto Gonçalves... O Sudeste é uma região que tem uma vocação turística pouco explorada. Eu acho que o oeste do Pará tem se destacado mais nesse último período, né? Muito por conta, é claro, de Alter do Chão, ali das praias de Santarém. Mas nós temos muitas berlizas naturais. Mas até Santarém... Tucruí tem uma praia também, hein? Tem, tem, tem. Qual é a praia? Que fica lá no Breu, né, já. É do outro lado. Não, mas tem a prainha... É da Matinha agora, é. Tem a prainha de Tucruí, eles fazem uns eventos lá também, uns showzinhos. Tem a praia ali também.